O primeiro Paraupeba Fight de Taekwondo, realizado no último domingo, foi um sucesso. O evento em Paraupeba foi promovido e coordenado pela Academia de Artes Marciais, do mestre Eugênio Pacheco. Confira na matéria. É muito gratificante, porque já há quase 40 anos que venho nesse ramo das artes marciais. Principalmente no Taekwondo, que é uma das artes marciais que eu gosto muito. E sempre foi meu sonho fazer um evento para que pudesse engranecer na nossa cidade aqui em Paraupeba. E esse sonho está sendo realizado e é muito bom, porque a aceitação está sendo bacana, está sendo muito boa, bastante procurado. Primeiro Paraupeba Fight, a expectativa foi satisfatória, porque apesar de ter existido alguns contratempos, três delegações não pôde vir, porque algumas pessoas estavam internadas, como o Grão Mestre Hilário, ele fez uma cirurgia e não pôde vir no momento. Um dos nossos mestres, Mestre Caio, um amigo muito querido, sofreu um acidente também e não pôde vir. E o Mestre Pimentel também, que não teve condições no momento de deslocar por um probleminha no transporte. Mas a procura foi, é muito boa, está sendo satisfatório, é o que foi previsto mesmo, para o primeiro Paraupeba Fight. São bastantes pessoas que estão nos apoiando, assim como a Prefeitura Municipal de Paraupeba, com o seu prefeito Haroldinho, que nos está dando um apoio imenso. Também o secretário, o diretor de esportes, também que sempre de braços abertos para nós aí, e apoiando a causa, os pais também, que nos apoiou bastante, alguns amigos, alguns empresários também, que estão nos apoiando. É o primeiro de muitos outros, que assim nós esperamos. Mas eu que tenho que agradecer a presença de vocês, o apoio de vocês, o apoio dos pais, o apoio dos alunos, das delegações que estão presentes. O meu muito obrigado. O primeiro Paraupeba Fight foi prestigiado por grandes personalidades das artes marciais. O campeoníssimo grão-mestre Japão marcou presença e falou da importância do esporte como forma de inclusão social. Esse evento que está acontecendo do grão-mestre Eugênio Pacheco é muito bom para desenvolver o esporte, a criançada para estar praticando, para tirar da rua, do nível do crime, da criminalidade. Então é o melhor jeito para educar. Hoje a educação melhor é dentro do esporte. E através desse evento aqui vai aparecer mais outros eventos. Eu atendo esse de Taekwondo agora, depois a gente vai fazer mais o de Muay Thai. Aí só vai crescendo mais a atividade. O benefício é grande. Porque só de você estar praticando, você vai desenvolver sua saúde, a parte física, mental, espiritual. Então o benefício é muito grande para quem pratica artes marciais. É muito importante, porque através dessa competição aqui, mais uma competição mais de amizade, o que acontece? O aluno já começa a acostumar com o público. O atleta novo, a mirinha, o infantil, o júnior, ele já começa a acostumar com o público. E começando a acostumar com o público, ele vai ter chance de quando ele for para outros eventos maiores, ele vai ter uma oportunidade melhor de conquistar a luta e ganhar. E ser vetoroso, ganhar um mineiro, até um brasileiro, até quem sabe ser um campeão olímpico. Pode sair daqui, pode sair daqui. Vai depender da ajuda de todo o pessoal da cidade, principalmente do prefeito. O evento contou com o apoio da prefeitura, através do Departamento de Esportes, da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura. E dentro do projeto Esportes é Vida. Na ocasião, o diretor de Esportes, Léo Sabão, parabenizou a todos os participantes, a direção e as academias convidadas que se fizeram presentes no evento. Primeiro, agradecer a toda a TV Gerais, por ter essa cobertura maravilhosa desse evento. O primeiro evento aqui em Paropeba, desse tamanho e dessa grandeza. Me desculpe os outros, mas tamanho e grandeza que a gente tem conhecimento. Lógico que muita coisa não é catalogada. Até parabenizar todos os mestres, grão-mestres aqui da cidade de Paropeba, cidade muito rica em artes marciais. Já está confirmado que em março do ano que vem, Paropeba vai sediar uma etapa de taekwondo seletiva para o Mundial, que vai acontecer na Argentina.